Marcos e Paulinho, Marcos e Paulinho, cadê a dupla chegando aí, que veio lá do sul do Brasil, né? Lá do sul do Brasil, especialmente para cantar no nosso programa. Brasil Ontem ela me ligou, e chorou de sol no sal, implorando meu perdão, me pedindo pra voltar. Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão, e só agora percebeu, que o seu grande amor sou eu, ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia em que você saiu, já me gritei seu nome e você nem ouviu, e por aí sem medo foi se aventurar. O tempo passou, você não quis voltar, o meu coração cançou de te esperar. A dor de um amor, só o outro amor pode curar. Só tenha alguém no seu lugar. Aô, potência! Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão, e só agora percebeu, seu grande amor sou eu. Ainda sou o dono do seu coração. Ainda sou o dono do seu coração. E por aí sem medo, você não quis voltar. A dor de um amor, só o outro amor pode curar. Tenha alguém no seu lugar Tem alguém no seu lugar Se tem alguém no seu lugar Brasil Brasil Somos um do outro Sim, sempre será Nosso amor é eterno Como o sol e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e luar Sol do amanhecer Eu e você Noite e luar Brasil Como o farol Escuro e dançante Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Riding no céu Como um beija-flor Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou O ar e no céu A ti Jesus me entregarei Somente em ti Confiarei Para sempre Para sempre Te louvarei Te louvarei Na sua paz Reposarei Meu coração Pertence a ti Somente a ti Somente a ti Quero servir Sei que estás presente Pois nunca desistiu Pois nunca desistiu De mim Em meio a incerteza Seja minha luz Nas dificuldades Me mostre a cruz Eu bem sei que não estou sozinho Somente tu Somente tu É o meu caminho O meu caminho O meu caminho Pertence a ti Somente a ti Quero servir Quero servir Sei que estás presente aqui Pois nunca desistiu de mim Em meio a incerteza Seja minha luz Seja minha luz Mas dificuldades Me mostre a cruz Eu bem sei que não estou sozinho Somente tu É o meu caminho Que eu consiga perdoar No meu amor Para que eu possa ter o seu perdão Purifica os meus pensamentos Me ajuda a entender Os seus mandamentos Os seus mandamentos Brasil Brasil Marcos e Paulinha Aqui no Brasil Água o sertanejo Deixa eu ficar aqui no meio Aqui de vocês Aí sim Está tudo bem com vocês então? Pretende voltar hoje Lá para Santa Catarina Não, hoje não Ah, vai embora Vai ficar uns dias aqui Fala aqui no microfone Ah, bacana E essa música Gosp, é sua Essa música? É, certo É sua Autoria é sua? Essa, né A gente pegou ela para regravar Não é Ela nunca foi gravada Na verdade Está gravada primeiro Nunca foi gravada Não foi gravada Nós pegamos no compositor Aqui de São Paulo Ah, legal É daqui o compositor Então vocês estão regravando Regravaram essa música, né Sim Já tem regravado E vocês têm um trabalho já feito? Quantas músicas? Nossas músicas nós temos 13 por aí 13? 13 músicas temos Ah, entendi Vamos ali conversar ali A gente conversa com as câmeras É verdade 13 músicas de vocês 13 músicas Sim, 13 músicas Bacana Bom, vocês não vão embora Ficam aí Passam o contato Passam qual que é o contato seu Qual é o telefone? É 48996557444 Legal E está passando aqui também Na telinha Nas redes sociais No YouTube Instagram Facebook E Twitter Marcos e Paulinha Todas as redes sociais, né Legal Marcos, fica aí Ali já já vou chamar vocês de novo Tá bom? Obrigado Vou com Deus Obrigado 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 Obrigado